Vistou o que tu fizer? Vistou? Sim! Aê! Bem-vindos a OITUFERA EXPLORA! Quer vir pra cá e conhecer lugares como esse, cara? Vocês já sabem, entrem no nosso site, falem com a gente lá que não tem problema nenhum. Também sigam a gente no Insta e se inscrevam aqui no canal do YouTube porque todo dia tem conteúdo novo no Insta e toda semana aqui no YouTube. Vini, mais um do CanExplorer aqui, mapa secreto de Buenos Aires e hoje apresentando um bar que certamente ninguém conhece porque é bem recente. Onde é que a gente tá, cara? A gente tá no mercado de tapas. Não, você não vai bater em ninguém hoje. Tapéu é um tipo de comida que eles chamam de... seria aquele chicken... chicken... não, chicken food. Finger food, que tu come com os dedos, né? Como é que foi inventado isso, Vini? Isso foi inventado na Espanha muito tempo atrás. Um cara tinha um bar e o pessoal saía muito bêbado. E como ele queria vender mais bebida, ele começou a oferecer pequenas porções de comida pro pessoal comer e aí continuar bebendo mais. Exatamente, essa é a proposta desse lugar. Pra você ter uma ideia, cara, ele foi criado 8 meses por um chefe espanhol que cozinha aqui. Até hoje é um lugar genuinamente espanhol que serve comida espanhola em forma de tapeu, né? Nesses finger foods. Basicamente, eles ofereceram uma esteira magnética aqui, muito tecnológica, muito legal e um investimento muito importante, assim, pra esse tipo de coisa. E ele vai passando todos os pratos que estão no menu, que está numa carteireira, né? E todos esses pratos vão passando, todos eles têm o mesmo preço. Atualmente é de 110 pesos e eles vêm nesses pratinhos aqui, ó. A gente já comeu vários pratinhos e eles sabem quanto a gente tem que pagar pela comida, pela quantidade de pratinhos que nós comemos. E aí, Alexandre! Cara, pra um prato que vem girando, como louco, numa esteira magnética, tá muito gostoso, mano. É tudo muito bom. Muito bom! Acho que a média tá entre 3 e 4 pratinhos por pessoa aí, pra quem ainda tá com uma fominha, né? Se tá com muita fome é uns 4. Milho! Bom, gente, por favor, não leva os pratinhos pra casa. São muito bonitinhos e legais pra ti, é pesado, é bonito. Especial pra isso, né? Outra coisa, por que que é 110 pesos? Não é muito barato cobrar aí 5, 7 reais por um prato de comida que realmente vai te dar alguma alegria, porque é muito bem feita essa comida? Não, eles compensam isso colocando um pouco mais de preço na bebida. Ainda assim fica muito mais barato com o que a gente tá acostumado e que é praticado lá no Brasil. Por exemplo, uma pinta de cerveja, ou uma pint, como o brasileiro gosta de falar, custa aqui mais ou menos 175 pesos, né, de cerveja comum. No Brasil eu sei que custa 20 reais fácil a pint, mas isso aqui custa mais ou menos 10 reais. Mas pros padrões, mesmo que seja de Palermo, que é aqui onde tá esse bar, ainda é um pouco alto. É, porque aqui vai estar na média hoje de 110 pesos a mesma pinta, se a gente vai em outro bar com cerveja tirada. Música Bem gostosinho, isso aqui é a Clara, é cerveja com Sprite e suco de limão, bem gostoso, bem levinho. Uma coisa bem legal, falando em bebida, além da Clara, que é essa cerveja que eu tomei com um pouco de suco de limão e Sprite, tem o tinto de verão, que ele é vinho tinto com Sprite e um pouquinho de limão também e é uma delícia e vale muito a pena pra você tomar agora no verão. Exatamente, cara, é um clássico espanhol e é muito bom, realmente muito bom e aqui o lugar é completamente preparado pra quem gosta de comida espanhola, de comida legal é muito bom pra trazer pessoas aqui, certo? Se é um date aí, uma primeira cita, como eles chamam aqui, esse lugar aqui é excelente porque tu confraterniza tanto na bar, né, que aqui no bar pode comer no meio dessa esteirinha mesmo, ou pegar uma mesa, como a gente fez aqui, que a gente veio entre as pessoas, né. Mas é isso aí, cara, aproveitem o bar porque vale realmente muito a pena. É nóis, bora passear! Eu gosto mesmo, isso aí é crema catalana, é o crema brasileiro da Espanha e eu acho mais gostoso. Olá, meu nome é Javi Ocho Ferreira, eu sou o chef aqui do restaurante de Madrid Mercado de Tapas. Nós dedicamos a fazer tapas espanholas. É um kaitén onde giram alrededor de 20 variedades de tapas, a maioria pescados, mariscos. Bom, nós convidamos para que venham, estamos todos os martes a domingo, todas as noites, e sábados e domingos também. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Um gosto, hein? Um gosto. Até logo. Obrigado. 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 Foi isso mesmo, hoje numa quinta-feira, finalizamos o barzinho, encerramos com tudo, fomos mandar embora. O pessoal foi muito querido, cara é um bar incrível, vale muito a pena, se encaixa muito no perfil do nosso Educare Explorer aqui, é um bar recente, jovem, com uma proposta clássica ainda assim, muito legal, muito copada, tecnológica, realmente vale muito a pena, e esperamos vocês aqui e obviamente vocês já sabem o que fazer, dá o like no vídeo por favor, compartilha com um amigo, passa pra mãe aí, pro pessoal que vem visitar Buenos Aires, pra conhecer aqui, barzinho em Palermo, Hollywood, e é nóis! Caminhão! Bom, tchau, boa noite, tchau gente, valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pegamos uma figurinha difícil aqui ó, pescava esse bichão aqui ó, peço companhia, ô bichão, que orgulho!